Desejo unir-me às intervenções do Sr. Bispo Dom Luigi Renzo, expressando a minha preocupação e proximidade aos seus difíceis problemas. Dirijo um premente apelo para que não prevaleça a lógica do lucro, mas a lógica da solidariedade e da justiça. Não a lógica do lucro, e sim a lógica da solidariedade e a lógica da justiça. No centro de cada questão, especialmente daquela laborativa, está sempre colocada a pessoa e a sua dignidade. E por isso, ter trabalho é uma questão de justiça. É uma injustiça não poder trabalhar. Quando não se ganha o pão, se perde a dignidade. Este é o drama do nosso tempo, especialmente para os jovens, os quais, sem o trabalho, não têm perspectivas para o futuro e podem se tornar fáceis predas de organizações delinquentes. Por favor, vamos lutar sobre isso. A justiça do trabalho devemos lutar sobre isso.